Lá vou eu Eu sofri Chorei tanto, mas fiquei na minha Sem ninguém pra alegrar minha vida Fiquei preso naquela emoção Lá vou eu Sempre existia um fio de esperança Veio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro bem Lá vou eu Estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro bem Lá vou eu Coração tá chorando a saudade Dei amor e fiquei na vontade Mas ainda vou me levantar Sou mais eu Muito embora o sexo frágil Me domina de um jeito tão fácil Que não dá nem pra se controlar Lá vou eu Sempre existia um fio de esperança Veio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro bem Lá vou eu Estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro bem Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Estar difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não é fácil encarar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sonhei Amei, amei, amei Perdi Sorei, 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 sorei Sorei, sorei, sorei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Não é fácil encarar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Soghei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Soghei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Soghei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Soghei, amei, amei Hoje se eu não te encontrar Eu vou aprontar Eu vou fazer loucuras Vou cair na madrugada Sem rumo, sem nada Ninguém me segura Hoje eu tô daquele jeito Eu tô, eu aceito Qualquer confusão Hoje se eu não te encontrar Eu vou arrumar Pro meu coração Hoje se eu não te encontrar Eu vou arrumar Pro meu coração Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Hoje se eu não te encontrar, eu vou aprontar Vou amanhecer na rua Vou partir para a folia e se eu cair em guia A culpa é toda sua Hoje eu tô daquele jeito, meu próprio eu aceito Qualquer confusão Hoje se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração Hoje se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão 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 Sua ausência me machucava Em meu rosto branco aumenta a solidão Você levou com a sua parte A razão é a vida do meu coração O que faz esse erro se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero suar, quero ser carinho O que faz esse erro se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero suar, quero ser carinho Sua ausência me machucava Em meu rosto branco aumenta a solidão Você levou com a sua parte A razão é a vida do meu coração O que faz esse erro se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero suar, quero ser carinho O que faz esse erro se não me acostumo Viver assim sozinho 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 Aceita seu adeus Tudo bem Difícil é suportar As consequências O desprezo Não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas, se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Rufle as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas, se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Rufle as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade 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 Em cada rosto que você tocar Toda boca que você beijar Sentirá um pouco de mim Na chama de um outro calor Descobrirá que o nosso amor Ainda não chegou ao fim Toda vez que uma canção Mexer com sua emoção Mexer com sua emoção Chamará por meu nome Será a voz do seu coração Dizendo que sou a razão Na dor que lhe consome Não, não deixe morrer Esse amor é de nós Não, não deixe o orgulho Calar nossa voz Não, não deixe esta chama Perder o calor Pra que vivermos separados Morrendo de amor Toda vez que uma canção Mexer com sua emoção Chamará por meu nome Será a voz do seu coração Dizendo que sou a razão Na dor que lhe consome Não, não deixe morrer Não, não deixe morrer Esse amor entre nós Não, não deixe o orgulho Calar nossa voz Não, não deixe esta chama Perder o calor Pra que vivermos separados Morrendo de amor Não, não deixe esta chama A paz do seu coração Com o amor Não, não deixe o orgulho Amor Não, não deixe o orgulho Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Estou vivendo por viver, esta vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer, não faz assim comigo, não Dói demais esta paixão Amor, se você não voltar, eu sei que vai parar No peito e no coração Amor, se você não voltar, eu sei que vai parar No peito e no coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Estou vivendo por viver Esta vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo, não Dói demais esta paixão Amor, se você não voltar, eu sei que vai parar No peito e no coração Amor, se você não voltar, eu sei que vai parar No peito e no coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer? Já andei por toda a cidade Tentando te encontrar Em meu peito a saudade Me obriga a lhe procurar Seu sorriso está presente Em cada rosto que eu vejo Já estou quase doente Com a falta do seu beijo Meu amor Onde foi que se escondeu? Vem dizer Vem dizer Vem dizer O motivo desse adeus Meu amor Meu amor Não me deixa aqui sozinho Vem te rirar Solidão A solidão do meu caminho Seu sorriso está presente Em cada rosto que eu vejo Em cada rosto que eu vejo Vem dizer Vem dizer Vem dizer Vem dizer Vem dizer O motivo desse adeus Meu amor, meu amor Não me deixa aqui sozinho Vem te virar a solidão A solidão do meu caminho Vem te virar a solidão A solidão do meu caminho Quando a chuva invade a tarde Vai deixando a cidade Em clima de solidão Na ternura desse momento Parece que é até o vento Fala de paixão Olhando a chuva na janela Pensamento busca ela Lembrança é chuva fria Foi assim que aconteceu Quando ela disse adeus Num momento também chovia E a chuva Naquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou E hoje Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou Olhando a chuva na janela Pensamento busca ela Lembrança é chuva fria Foi assim que aconteceu Quando ela disse adeus Num momento também chovia E a chuva E a chuva Naquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou E hoje Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou E a chuva E a chuva Daquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou E hoje Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou O sereno que cai Sobre as flores na madrugada É a lua lamentando E chorando apaixonada O sereno que cai Sobre a terra faz renascer O amor e o perfume da flor Lembra você Todo esse amor Que eu canto e eu pranto Que choro É por você Que eu vivo chorando Toda vez que a saudade Me invade no amanhecer Cai sereno O amor e o perfume da flor Lembra você Todo esse amor Que eu canto e o amor É por você É por você O amor e o amor É por você Mais uma vez Mais uma vez Você dizendo para mim Que vai embora Que eu não é por você Que eu não é por você Sei E vou chorar Mas não vou procurar Por você E vou sofrer E vou sofrer Mas dessa vez Acabou Pra valer Você vai E perder E perder Em outras vezes Em outras vezes Quando você ia embora Eu lhe procurar Eu lhe procurava Eu lhe procurava Me humilhava E você Talvez por pena Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Mas dessa vez É diferente Pode ir Não quero piedade Se eu não puder Te esquecer Eu vou viver Com a saudade Sei 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 E vou chorar Mas não vou Procurar Por você Sei Sei E vou sofrer Mas dessa vez Acabou Pra valer Você vai Me perder Uma Beba Y Quando digo que te esqueci Não falo com a voz do coração Ele sabe que continuas aqui Presente em minha solidão Às vezes digo que te esqueci Tentando enganar o meu pensamento Mas só aumenta o meu sofrer Eu não consigo te esquecer Um só momento Como esquecer um amor Que deixou em mim raiz Foste tudo em minha vida Mas tua partida me fez infeliz Como dizer que esqueci Se não é essa a verdade Sinto o coração doente Ao ver-te presente Em minha saudade Mas resisti que te esqueci Tentando enganar o meu pensamento Mas só aumenta o meu sofrer Não consigo te esquecer Um só momento Como esquecer um amor Tentando enganar o meu sofrer Tentando enganar o meu pensamento Me descansar o meu pensamento É a verdade Música Meu amor Não dá mais para viver Preciso ter o seu calor Meu amor Não dá mais para viver Preciso ter o seu calor Meu amor Seu adeus levou a minha amiga A minha vida ficou vazia Meu amor Eu já não posso suportar Essa vontade Te amar Meu amor Meu amor Não dá mais para viver Preciso ter o seu calor Meu amor Meu amor Não dá mais para viver Preciso ter o seu calor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei Meu Deus Bora Nada derruba Um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei Meu Deus Se a saudade 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 Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora